Olá, meu nome é Gervásio Paulo, sou extensionista rural da EMATER do Rio Grande do Sul, trabalho na área de oleicultura no Escritório Central em Porto Alegre. E vou fazer uma rápida apresentação aqui de como produzir mudas, pensando principalmente em horta em pequenos espaços, em agricultura urbana. Vamos começar pela base, que é o substrato, o composto, onde vão ser multiplicadas e vão crescer as mudas. Eu trouxe aqui três tipos de materiais diferentes, não necessariamente estes, podem ser os que estão mais disponíveis, mas o que eu estou trazendo aqui é casca de arroz. Esta casca de arroz aqui não é carbonizada, porque não é necessário ser, apenas para mostrar a diferença de cor quando ela é carbonizada, mas já tem trabalhos de pesquisa mostrando que pode-se utilizar ela naturalmente, sem ser carbonizada. Aqui uma porção igual de composto, que pode ser composto de humus, ou composto feito caseiro, e a mesma proporção de areia, areia grossa ou média, não usar areia fina. E misturar bem este material para utilizar na base para a produção das mudas. Quando este material estiver pronto, se coloca um pouco de água na hora de utilizá-la. Esta quantidade de água, ela deve ser de forma que, apertando com a mão, assim, eu consiga manter um formato do material, e sim, no entanto, escorrer água. Se escorrer água, se for com excesso de umidade, se ele ficar solto, não ficar nessa forma de grumos, é porque ele está muito seco. Lembrando, como eu disse, que podem ser outros materiais que estejam disponíveis, e se existe a opção também de comprar o substrato pronto, existem várias formulações comerciais nas casas agropecuárias, mas tem a opção de produzi-lo em casa mesmo. Feito isto, se coloca em recipientes, que podem ser de diferentes maneiras, eu vou mostrar algumas opções aqui. Esta opção aqui é uma bandeja, bandeja sementeira, como é conhecida, ela é em formato de pirâmide invertida, ela tem ranhuras laterais, não sei se a imagem consegue pegar, ela tem ranhuras, e ela tem, ela é com furo embaixo para permitir a drenagem de água. Existem outros formatos que são um pouco mais quadrados, igualmente com furo abaixo, mas o ideal, o mais aconselhado é este que tem o formato de pirâmide invertida, porque faz com que as raízes cresçam verticalmente. Também eu posso fazer, tenho a opção de utilizar, de produzir o próprio recipiente no qual eu vou produzir as mudas. Para isso aqui eu vou fazer uma demonstração com o uso de um cano PVC, que está cortado, em formato angular, aqui a gente chama de bisel, este corte, mas está cortado um cano de PVC de 25 a 30 milímetros, no qual eu enrolo uma meia folha de jornal, uma meia folha é suficiente, e dobro embaixo. Posso colocar um pouco para dentro também, dobrar e colocar para dentro. E aí eu passo a preencher com o composto. E uma vez preenchido, eu retiro este cano e está formado o meu recipiente para a multiplicação, para a produção de mudas. E assim por diante, posso colocar vários, um do lado do outro, não há problema de toxicidade, porque não são mais usados metais pesados, material tóxico na tinta dos jornais. Posso também aproveitar, quando tem disponível copos plásticos, não estamos estimulando o uso de plástico, pelo contrário, mas é uma forma de retirá-los muitas vezes do ambiente, da natureza, quando eles já foram utilizados. Tem muito material que é utilizado, garrafas PET também, que pode se dar um destino útil a elas. Eu posso também utilizar este material aqui, que é uma pequena floreira. E feito isto, eu passo a fazer a multiplicação ou com sementes, ou aqui como nós vamos demonstrar, com um pedaço de ramo, que é chamado de estaca da planta. Então, a estaca, ela pode ter, ou deve ter, melhor, de 12 a 15 centímetros, não mais do que isto. Então, eu pego um pedaço de ramo de 12 a 15 centímetros e introduzo aqui no meu recipiente, na minha embalagem, nesse caso de jornal, já com o substrato. Deixo uma ou duas folhas apenas para que ela possa fazer a fotossíntese e iniciar a brotação. Para ter uma ideia, aqui tem uma planta, que é uma moda de guaco, que foi plantada há cerca de um mês atrás, e ela já está emitindo folhas novas, ela já está, já brotou. Eu vou fazer uma outra forma de multiplicação, que muitas vezes pode ser usada para espécies que são de difícil brotação, de difícil multiplicação. É o caso do louro, por exemplo, que é extremamente difícil. Mas aí também aqui não estamos estimulando o uso do plástico, mas muitas vezes estas embalagens, estas garrafas estão no ambiente, então elas podem ser aproveitadas como uma micro ou mini estufa, literalmente, porque eu corto ela ao meio, então aqui eu já fiz o corte. Na parte inferior, eu coloco o substrato, e aí eu preparo outra muda, neste caso aqui, é de uma planta chamada de Orapronobis, que é uma planta também alimentícia não convencional, uma planta rica em proteína, em torno de 24%, retiro as folhas, apenas cuidado com os espinhos, ela tem bastante espinhos, faço aqui, posso fazer duas, três mudas, sempre lembrando que nunca deve ser de tamanho superior a 10, 12 centímetros. Não adianta botar uma estaca de 30 centímetros, 40 centímetros, pensando em ganhar tempo, porque a energia gasta pela planta é muito grande e não vai germinar. Então aqui, retornando a minha embalagem, da garrafa plástica, eu introduzo também, aperto um pouco em volta da estaca, ou seja, do ramo, da haste, e aí eu coloco a parte superior da garrafa, essa no caso aqui foi de uma garrafa transparente de vinagre, mas poderia ser qualquer outra, garrafa pet, pela parte de dentro e não pela parte de fora, porque a água evapora, bate na parte superior da garrafa e escorre novamente para dentro. Então ela fica como, efetivamente, como uma micro, uma mini estufa. Isto é aconselhado para, às vezes, antecipar a produção de mudas em períodos frios e também para mudas que são de difícil pegamento, de difícil multiplicação. Apenas para ter uma ideia, aqui já é uma muda plantada há mais tempo, há cerca de 35 dias de tomate, mas para mostrar o ponto de transplante, ou para um canteiro, quando é possível, ou até para um vaso. Quando ele tem três a quatro folhas definitivas, com esta coloração verde, um verde nem claro demais, nem escuro demais, aqui é uma outra espécie, no caso da melancia, essas duas folhas, a gente chama cotiledones, que são típicas de plantas como pepino, pepino, melancia e outras, abóboras, e ela ainda está com apenas uma folha definitiva. Quando tiver umas três folhas definitivas, vai estar no ponto para o transplante. Também como forma de aproveitamento, eu vou mostrar esse recipiente aqui, que nada mais é do que uma embalagem de detergente, uma embalagem que é utilizada de um amaciante qualquer, e que eu corto a parte do fundo e que posso utilizá-la, então, para preencher, para os trabalhos. Aqui eu posso colocar... ou ainda posso, para facilitar, abrir embaixo e fazer com que ele saia por baixo aqui, o composto, no caso. Também lembrando que o composto, o substrato, o composto ideal, ele deve ter uma parte que é bastante porosa, bastante leve, como é o caso da casca de arroz, que eu utilizei aqui, esta casca de arroz aqui já está carbonizada, uma parte mais pesada, mais densa, como é a areia, e uma parte que pode ser de terra, terra até de barranco, ou de um composto que é produzido em nível de propriedade. Então, era essa a demonstração, eu espero que isso possa ser útil e possa ser utilizada para a produção de plantas, para fins de alimentação, de consumo, temperos, condimentos, etc., na própria casa, no próprio apartamento, enfim, para estimular hortas em pequenos espaços. Muito obrigado. 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 Obrigado.